E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo eu vou atualizar a nossa análise da Elrond. Se você gostar do vídeo, eu peço que você contribua com o canal deixando o seu like. E se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as análises, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Pessoal, estou com a Elrond aberta aqui em um gráfico diário. Nesse momento ela está sendo cotada a 252 dólares e proporcionando uma valorização de 7,48% nesse candle de hoje. A Elrond que está encontrando suporte dentro daquela região que a gente acredita que tem tudo de fato para ser um suporte super importante aí que pode vir a sustentar a movimentação do preço da Elrond, né? Essa região está sendo representada aqui por esse quadrante verde, esse retângulo verde, que tem a base dele ali em 206 dólares. Então, seria aí os patamares mínimos dessa região que a gente considera bastante relevante, bastante importante que pode de repente vir a sustentar o preço da Elrond nesse movimento de retração aí. Ela corresponde com esse topo aqui, com esse topinho aqui, com esse outro topo formado ali em 6 de abril. E a gente também tem uma movimentação de preço aqui, bastante relevante, com bastante abertura e fechamento de preço dentro dessa região também. Então, uma região que tem um grande potencial de ser um suporte relevante aí para o preço da Elrond, de fato, que até o momento está se concretizando. Aqui nesse movimento de retração veio buscar aqui o 0,38% de Fibonacci, né? Essa que corresponde também com esse quadrante verde que a gente desenhou aqui. Eu observo aqui que no MACD a gente tem uma movimentação que me chama a atenção, que são as barrinhas do histograma retraindo, está vendo? A gente observa que as barrinhas elas vêm perdendo amplitude, inclusive divergindo do preço. As barrinhas deixaram de ganhar amplitude e demonstrar ímpeto vendedor em 7 de dezembro. E de 7 de dezembro para cá, se a gente observar aqui no preço, o preço só caiu, né? Então, o MACD trazendo para a gente aqui um sinal interessante que pode, em um futuro breve, convergir aqui com um sinal de compra por esse indicador, fato que seria bastante positivo. Também há um sinal interessante aqui pelo Momentum, está vendo? A gente tem aqui, a gente vê que a linha do Momentum está agressivamente apontada para cima e a gente vê que esse indicador não está caindo mais, assim, como o preço vem fazendo. O indicador já está divergindo da movimentação do preço e esse é o tipo de detalhe que eu procuro buscar na movimentação do momento, né? Capturar essas divergências entre a movimentação do preço e do indicador e isso está acontecendo aqui no momento já há alguns dias, né? Ele chegou a fazer a mínima aqui do indicador do dia 5 de dezembro e do dia 5 de dezembro para cá o preço só caiu, né? Se a gente traçar uma linha do dia 5 de dezembro, que foi o fundo do indicador, para a data atual, a gente tem uma linha totalmente incursionada para cima. Lá no preço a gente teria uma linha totalmente incursionada para baixo. Então, eu acho que a Eurond está se sustentando bem durante esse momento de retração aí do mercado cripto, né? Eu acho que, de repente, com uma mera lateralização ou caso a gente veja o Bitcoin voltando a se projetar, voltando a subir, a gente tem tudo para ver a Eurond indo buscar aquele nosso alvo técnico ali em 629 dólares, né? Seria muito importante para a Eurond realizar aqui um pivô de alta em cima dessa média móvel de 20 períodos, que está aqui em 332 dólares. Enquanto a Eurond não romper para cima a média móvel de 20 períodos, a gente ainda mantém aqui uma certa cautela e vamos começar, na verdade, vamos voltar a fazer projeções mais altistas quando ela romper, então, a MM20. A gente observa aqui que a MM20, ela representa um suporte importante para a movimentação do preço da Eurond de várias oportunidades. Então, ao se encontrar com a MM20 novamente agora, ela pode encontrar uma certa resistência, né? Então, seria muito legal se a gente vesse o preço da Eurond se ele chegasse rasgando aqui a média móvel de 20 períodos para fazer um pivô de alta em cima dela, né? Provavelmente a média móvel de 20 períodos vai continuar caindo assim, ó. Aí a movimentação que eu gostaria de ver seria a Eurond fazendo um movimento assim, ó. Aí ficaria da hora a gente ir a voltar a ver a Eurond se projetando para ir buscar os nossos alvos técnicos que estão lá em cima. Vamos só revisar aqui o volume financeiro que nos últimos dias deixou de apresentar volume vendedor que nos chamem a atenção, né? A última barrinha de volume vendedor que foi mais expressiva foi lá no dia 4 de dezembro que foi aquele mesmo dia em que o mercado cripto liquidou mais de 2 bilhões de dólares, né? Nos mercados futuros, nas operações futuras e desde então o ímpeto dos vendedores ele vem arrefecendo dia após dia aqui, né? A gente observa isso. O fato é que a gente também não tem ainda uma barrinha compradora um fechamento diário com bastante volume compradora. Acho que quando isso acontecer a gente tem tudo para ver a Eurond realizando uma movimentação similar a essa aqui que eu estou projetando com pivô de alta em cima da MM20. Mas, pelo menos na minha leitura aqui vejo que a Eurond está se sustentando super bem aí. A gente viu três criptos realizando correções que trouxeram uma configuração gráfica uma configuração técnica bem ruim para a movimentação do preço o fato é que não está acontecendo aqui com a Eurond, tá bom? Pessoal, pelo menos na minha interpretação. Estamos bem atualizados. Se você gostou da análise eu peço que você contribua com o canal deixando o seu like. Se você for novo por aqui mais uma vez eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.